Sexto dia, o que significa uma vida bem vivida para você? Viva bem e prospere saudação dos vulcanos. O propósito da vida não é ser feliz, é ser útil, ser honrado, ser compassivo, fazendo com que a nossa vida bem vivida faça uma diferença, Ralph Waldo Emerson. Eu não concordo com a citação acima. Quando eu escrevi a citação, fiquei um pouco triste com a primeira parte ou a propósito da vida é ser feliz, mas eu acho que a felicidade é importante, pelo menos interiormente. O que eu realmente gostei é quem me fez pensar sobre estes comentários e decidi o que uma vida bem vivida significa para mim. Dê uma olhada na citação e em sua lista e veja o que você acha que representa uma vida bem vivida. A maioria das pessoas se lembra da saudação dos vulcanos, viva muito e prospere. Eu também senti que foi uma maldição, não uma benção ou um adeus e eu mudei para viva bem e prospere. Como eu não tenho certeza sobre você, eu somente quero uma vida longa se estiver vivendo bem. E quanto a você, viva bem e prospere.